Vou passar aqui a frente, olha o Neto Não quero ir pra Cuba E aí já vou mostrar o Neto chorando, hein Nem pra Belezoela, truta Mas você não é Lula, sou E qual o problema? Qual o problema? Pra ser gente Qual o problema? Eu moro em Orlando, né? A gente vai ser vizinho, truta Ah, que beleza E que meus filhos agora vão morar lá também Tem dois filhos que vão morar lá a partir de agosto, graças a Deus Porque eu ganho dinheiro pros meus filhos, truta Eu ganho dinheiro pros meus filhos terem educação Pra eles terem escola Pra eles terem segurança E vão mandar mesmo Vocês podem até falar assim Ah, você não é Lula, sou E qual o problema? Mas não mandou pra lá, né, meu querido? Brincadeira E alguns jogadores internacionais aí Mandando recado pro Neto E, mano Olhei o currículo dele aqui Não vi nenhum time grande Entendeu? Fora do Brasil Então quem é o Neto? Pra falar do Aston Villa Que na minha concepção Na minha conta de vista É um gigante europeu E você, Neto? Você não jogou em lugar nenhum Quatro títulos na carreira Entendeu? Você não fala muito Entendeu? Não sei quem te deu esse apelido de craque Mas de boa E o Davidson, tá? Que jogou no Palmeiras Jogou lá fora Falou com o Neto também O que, irmão? O que ele ganhou, pai? Não, todo mundo tá entendendo Isso que eu tô falando Ele ganhou o que, mano? Não, ele ganhou o que? Ele fez gol em quem? Eu posso ser um craque Eu não sou craque Mas pelo amor de Deus, né, pai? Não tô aqui falando que eu sou desumilde Mas fui igual a Barcelona Real Madrid Eu joguei Copa do Final Copa do Rei Copa do Barcelona Fiz gol do título, Libertadores Fiz gol do Barcelona 2018 Ele ganhou o quê? Fica na televisão falando Eu sou eu Sou ídolo do seu o quê Pelo amor de Deus Ídolo de nada Pegou aonde? Jogou aonde? Que vocês estão vendo aí Vocês sabem do que eu tô falando Vou nem falar o nome Pra não dar mais pra ele Mas é sério Vamos lá Baixa a bola, filho Fala menos, entendeu? Pergunta é Ele tá ganhando mais dinheiro agora Que é comentarista do PT Que eu não entendo, né? Porque ele tá fã de futebol E mete PT do nada Ou na época que ele era O péssimo jogador de futebol Qual será que é a época Que ele ganhava mais, hein? Olha pro seu passado Pra depois vai perder os outros Tá aí o desabafo Do nosso querido David É Caraca, foi esculachado Ele, né? E olha aqui Essa situação aqui, ó Olha aqui Essa situação aqui, ó Esse aqui foi antes De ele ser afastado, ó Picanha, né? Diga se ele passar Aliás, eu tô até Esperando Hoje tá dando pra comprar picanha, né? Diga se ele passar Aliás, eu tô até Esperando a carne em casa de sábado E a cerveja que não chegou Desde aquela eleição Ia chegar Carne e cerveja Não sei onde que esse cara Tá levando o que em casa Não chegou Chegou em casa Chegou lá na tua casa Alguém chegou na sua Você lembra? Tá comprando carne ou não? Tá comprando carne? Dizem quando eu como uma picanha assim Mas eu vou lá e compro Tá vendo ali o rapaz ali, né? É Comentando que cadê A picanha, a cerveja Que não chegou ainda Aí o neto defendendo o barbudo Tá, claro Você tem que comprar Você quer que o cara leve? Não, mas aqui Naquelas eleições Que ia chegar carne e cerveja Eles estavam Eu não peguei nada até agora Não precisa trabalhar pra comprar Mas eles iam dar Porque eu vou Eu vou trabalhar Isso o cara vai me dar Quem quer dar? Não sei, lembra bem A campanha que teve aí Que vergonha, neto Que vergonha, neto Esse cara só passa vergonha Pra quem não lembra Esse aqui é do Tito Crack Neto Aqui é um jogo, né? Na época dele aí Em 1990 e pouco Tá, o ano que eu nasci Aqui o neto com a bola Perdeu a bola, ó Não conseguiu dominar a bola A bola veio pra ele aqui Ele é o de branco aqui, ó Ó Ia dominar a bola O crack não conseguiu dominar a bola A bola passou Ele tocou pro cara Nossa E foi punido por isso Tomou o amarelo e cuspiu na cara do juiz Ele já tinha tomado aquele cartão Olha isso Tá expulso o neto Pelo árbitro José Aparecido de Oliveira Se complica E ele cuspiu no árbitro, hein? Cuspiu no árbitro É verdade Ele cuspiu na cara do árbitro Olha, cuspi é agressão Ele pode ser suspenso até por um ano Ah, neto Crack Neto É brincadeira, né? E o Diogo Nogueira? E o Diogo Nogueira, cara Samanta Cavalca vai te explicar um pouco sobre Antes disso Eu quase ia esquecendo, é Eu tenho que te mostrar aqui que ele foi afastado, né? Eu tenho que te mostrar, inclusive Há matérias nesse sentido, é Vou trazer pra você nesse exato momento Tá? Tá aqui, ó Dito Crack Neto Sai do ar da banda e é substituído Os donos da bola Saiba o porquê Aí, né? O neto veio a público dizendo que foi Porque ele ia fazer uma cirurgia Mas vê só, né, pessoal? O negócio de cirurgia é algo demorado Algo que você sabe que... Cirurgia na cabeça, será? Dois meses antes, né? Do nada, após tudo isso É o que tá acontecendo Um monte de jogador mandando indireto pra ele Nosso capitão É, o Brasil inteiro ali Indignado com a postura dele E ele resolve Supostamente sair pra fazer uma cirurgia A gente sabe que não, né, Neto? Neto Neto Fala pra gente, Neto Qual é? Aí, ó E o Diogo Nogueira Samanta Cavalco vai te mostrar Quem foi que disse que o boicote não funciona? Eu já vi flop, mas como esse do cantor Diogo Nogueira, sei não Eu quase senti pena Quase Esse final de semana, lá no Rio de Janeiro O cantor Diogo Nogueira participou de um festival E no show dele tinha uns 20 gatos pingados Nem os parentes foram Sério Sério, gente No meu Piauí tem velórios que são mais animados O show dele era gratuito E mesmo assim não teve público Aí eu vi algum comentário pela internet Que dizia que ele não teve sorte Porque quando ele subiu ao palco Estava chovendo Ou, para com isso É Rio de Janeiro Se colocar uma caixa de sons Ou põe alguém batucando As pessoas aparecem Isso é verdade, amor Aqui eu posso afirmar Toda vez que eu faço um vídeo falando do flop Desses cantores que fizeram o L Eu sempre faço alguma brincadeira Uma paródia com as músicas deles Mas dessa vez eu não vou fazer Desculpa É porque eu não conheço nada do Diogo Nogueira Zero A única coisa que eu sei É que ele namora com a Paola Oliveira Que fez o L e tirou onda com a direita brasileira Em um caso desse Pois é, né? Pois é, né? Só tem um pena dos vendedores ambulantes Esses sim trabalham de verdade Mas esse tal de Diogo Tem os anjinhos do arrastão apareceu Caldo de... Tinha ninguém pra fazer arrastão É muito L para pouco público Mas Diogo, faz o seguinte Faz o F de flopado Só falta... Faz o F, comenta aí pra ele Faz o F F de flopado aí, ó Esse aqui foi o show dele, ó Nada vizem ninguém Olha lá, olha o show dele aí, ó Meu Deus, pior que o Lula Antes de entrar no palco ele tava assim, ó Olha a cara dele aí, repara Repara na cara dele Será que ele parecia que ele tava feliz? Alegre, motivado Que tinha um público imensa, ó Ó Chateado Tá chato Ficou chateado, né? Meu querido Ficou chateado Lixo não Na estátua do Lula Na estátua do Lula 180 dias em Curitiba Aqui o senhor não tem moral não Lula Lula, presidente Institutos federais estão de greve Institutos federais estão de greve O presidente deles com 580 dias em Curitiba Tá frutosa Garota frutosa Aê, escuta isso Fala aí, ó Fala aí, Fala aí Fala aí, Jair Escuta aqui o povo que tá na voz Aqui pra esse Esse é o final Sou o pessoal do Palarito Esse é o pessoal Pra agora Sou pra gente que chorar o Lula Vou mostrar que o Nordeste não é mentista, Jair O André Fernandes Brincadeira, né, cara? Deixa eu terminar de te mostrar ali O lance da Globo, né? Te mostrei no comecinho bem rápido, tá? Aqui é a segunda parte do vídeo Eles indo embora, ó Ó, eles estavam aqui parados, tá vendo? Pra querer fazer a matéria Eles estavam aqui parados O Globo Lixo foi expulsa do... Do evento com o Bolsonaro Agradecer aqui mais uma vez O apoio da Polícia Militar E também da nossa gloriosa guarda municipal de Capiras Vão embora, vão embora Foram embora, todos eles, né? Que engraçado essa situação aí, né? Calma aí Olha a tela aí, vamos continuar aqui Com as nossas matérias maravilhosas aqui De recorde atrás de recorde de paiinho, né? Gerdau encerra atividades em usina de barão de cocais Sindicato prevê 400 demissões Olha que maravilha, é recorde O Barbudo é recorde Eu tenho que admitir uma coisa Apoio o capitão, mas vou te falar uma coisa O Barbudo, ele é o cara Ele quebra recorde É recorde atrás de recorde Realmente Não tem como Não tem como Congresso impõe derrotas ao Barba O governo sofre ampla traição Entre aliados Ai, Barbudo Despesa da toga bate recorde E chega a 132 bilhões e 800 milhões de reais Coisa boa Coisa boa Eu queria ver o pessoal Queria só o zero ali O zero Nenhum nessa matéria aqui Detalhe, o Globo Zero, zero Globo, meu querido Pode nem falar nada Globo É triste, hein? Que coisa maravilhosa E o nosso capitão discursando Tá hoje No ginásio do Guarani, né? Onde o Neto ficou chateado Tá chateado até agora, né, meu querido? Deve ter trancado no banheiro Chorando até agora E é Sem dúvida Mas não foi muito difícil também, né? O áudio não ficou tão bom assim A pessoa que gravou Deveria ter ficado uma câmera Nosso capitão Outra câmera No áudio, né? Outra, outro E o microfone no áudio Capitão Aí acho que você consegue entender Amém Obrigado Boa tarde Alegria A paz e a Zoe que está no fundo ali Com o Ricardo Salles Hoje, dia especial Por vários motivos Cidade que me acolheu Cidade que me acolheu Cidade que me acolheu Na escola preparatória Muitos anos atrás Junto com os outros Meu ator Cada um tem o que merece Está do lado Do presidente Bolsonaro Que foi a pessoa Que me abriu todas as portas Uma pessoa que me ensina muito Uma pessoa com quem eu aprendi muito Uma pessoa que fez a diferença E continua fazendo a diferença Pelo nosso Brasil Amém Nos ensinou o valor do verde amarelo Do patriotismo Enfrentou crises Muito certas E entregou o Brasil Crescendo Gerado emprego Pós-superávit Entregou obras Estavam esquecidas Enfim, pessoal Gente, vou deixar o vídeo aqui Do Léo Milão Muito bom pra vocês Na descrição Ih, cara Ih, cara Pode Você vai fazer a cirurgia Será que volta? Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau